Fala galera, beleza? Aqui é o Dedete, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, é o seguinte, mano Hoje estamos aqui em mais um vídeo de Minecraft, velho E galera, hoje eu tô trazendo pra vocês um mod, novamente, que eu já trouxe aqui no canal, eu já gravei Só que, como o pessoal gostou muito, eu vou fazer a parte 2 desse mod, beleza? Galera, estou trazendo pra vocês um mod da Look Block, mano É um mod que vocês gostaram muito, pegou muita visualização Então, bora ver se a gente vai ter sorte ou azar, beleza? As Look Blocks estão aqui, são 64 divididas, né? Aqui temos uma picareta, uma carne de porco e as Look Blocks, beleza? Se vocês quiserem que eu traga uma série sobrevivendo com Look Blocks, assim, hardcore mesmo Eu posso estar trazendo, mas se esse vídeo pegar 20 likes, eu tô pedindo muito, galera, mas se chegar 20 likes eu trago um vídeo sobre o hardcore, beleza? Então, sem enrolação, a gente vai começar a abrir as Look Blocks A gente vai começar a abrir as Look Blocks Vou tomar a defesa da carne de porco E, mano, deixe seu like, galera Desculpem esse skin que tá muito bugada Meu Deus, mano, olha esse skin, velho Dá a lembra pra saber onde é a cara Ela tá muito bugada, galera, me desculpem Aqui temos um buraquinho aqui, beleza? Vamos começar a abrir as nossas Look Blocks, beleza? E vendo se vem, a gente bora ver se tem sorte ou azar Enderpearl, boa Deixa eu jogar isso aqui fora, porque eu ainda não vou usar tudo isso Enderpearl pra gente vai ser ótimo Se fosse uma série Hardcore Online Isso aqui seria muito bem Uma esmeralda, beleza? Uma esmeralda Se eu conseguir, galera, trazer esse mod da Look Blocks Pra versão 1.9 e 1.10 Eu vou trazer na minha série de Survival Ice, beleza? Porque vem muito minério Aí veio muito ouro E ouro, diamante, minério É o que a gente vai usar naquela série, beleza? Pra poder abrir caixas e essas coisas Mas, se der certo Eu trago, se não der Tudo bem Beleza? Se vocês souberem um vídeo aí Que traz um tutorial de como Nossa, véi! E agora, mano? Deixa eu colocar a barra aqui Espero que eu tenha escolhido um kit por dentro Aí Beleza Coloquei esse popcorn ali Vamos lá Carne podre É um lixo Ai, tem que não tem Não tem Nossa, que mentira Eu ainda morri, véi Nossa, mano Que azar Ok Vamos lá Abre mais uma Uma porção Eu tenho algumas porções Eu tenho algumas porções Eu tenho algumas porções aqui Força Resistência ao fogo Porção de invisibilidade É, são boas Beleza Vamos lá Vamos abrir mais um disco Que é um lixo Um peixe Não sei Peixe eu não sei Vou colocar aqui Nossa, quanto item, mano Eu tô tirando aqui, galera Porque vai lagar muito Esse tanto de itens aqui Onde é que é aquele buraco Que tinha aqui? Se ele tivesse lava Tava bom demais Mas, infelizmente Mas, infelizmente Eu não tenho, né Aqui tem um buraco Tem, tem Acertei Beleza Vamos jogar aqui fora Alguns itens Que eu não vou querer Esmeralda A gente não vai usar É basicamente Pra ver se a gente Vem muita sorte, galera Aqui também Se eu não vim Tudo bem Por mim Nossa, véi Nossa, mano O negócio bugou legal Aqui agora O mouse bugou Legal aqui agora, galera Galera, me desculpem Que eu não postei vídeo Esses dias Não, não, não Não, só véi Eu tô de... Calma, calma Calma Calma, deixa eu colocar Thayno 7 Thayno 7 Dei Beleza Dei Beleza, beleza Vamos continuar Nossa, galera Que azar Pera aí, galera Vou colocar aqui No Pacífico Por quê? Depois quando vem mob Eles aparecem aqui Quando vem mob Mesmo no Pacífico Eles mudam Esse stick pode ser Não É um gravete normal É Flecha Opa Não tá ouvindo diamante, velho Se pelo menos Viesse um pack de diamante Assim Abrindo toda hora Eu era muito sortudo Galera Eu voltei aqui Teve uma ligação Nossa, galera Que sorte, né A gente conseguiu 14 De amantes Ok Uma armadura de couro E lixo Mas bora Colocar ela Por enquanto Por quê? Por quê Eu vou colocar essa armadura Porque a gente vai saber Onde é que tá Meu carinha Minha skin Eu vou colocar a minha skin Original aqui, galera Nessa versão Eu tô na versão 1.7.10 Eu não achei Pra outra versão Infelizmente Eu tô querendo achar 1.9 Opa Eu tô muito sortudo agora Beleza Não corto não E bora ver Bora ver Se pelo menos A gente não conseguir Uma armadura completa Eu tenho sorte Isso daqui Pode ser encantado Look Oi Bora abrir mais um aqui Enderpeel Enderpeel É ótimo pra mim Não Eu tô tirando Pão Tava em tudo De volta Calma aí Deixa eu jogar fora E galera Vocês estão achando Eu tô jogando Muita coisa boa Fora Mas galera Esse mundo não vai ficar É só pra mim Gravar mesmo Assim Que tava sem vídeo Assim pra gravar Esses dias Nossa Mano E vamos lá Beleza Temos aqui Livros É Livros pra mim Vai ser ótimo Porque Se dá pra gente Cantar Deu Ferro agora GG Nossa Caio Não dá Vou abrir uma aqui Bindada Nossa Que sorte Vou abrir Bindada Beleza Nossa Agora tá lagando Galera Porque tem muita coisa Dropada Muito mob Eu não tenho nem espada Pelo amor de Deus Vou matar essas ovelhas Um pouco Que Tá lagando Infelizmente Tá lagando Mas não morre Mano Pelo amor de Deus Calma aí Eu não tenho nem espada Eu não tenho nem espada Agora eu não tenho Beleza galera Galera Se vocês gostaram Deixe seu like E se esqueça do favorito Comente E divulgue no facebook No twitter No twitter De vocês Beleza Se vocês quiserem Porque se não quiser Também Por mim Tudo bem Muito obrigado galera Vocês que se inscreveram No meu canal Chegamos a 170 inscritos Galera Agradeço muito O apoio de vocês E Muito obrigado mesmo É Voltou mais o FPS agora Tá Bora continuar abrindo Não Bob não Bob não Véi Não Que azar mano Ah já sei Já sei Fazer ele me seguir Não Mas se a gente matar ele Ele dropa alguma coisa Né Ah mas ele dá dano No mesmo jeito Ele não é pouco dano Não Vamos fazer ele me seguir Enquanto isso Eu vou abrir Nossa look aqui Ah Não Não Hum Vamos fazer ele vir pra cá Né Porque Beleza Ah mano Mas o Bob vai vir pra cá Né Então Já Beleza Consegui me escapar Depois eu vou abrir Que ela look do Vamos fazer o Bob Vem pra cá Porque Eu tenho um planilho Pra ele Não é nenhum Muito bom pra ele Se ele for muito burro Ele cai aqui dentro Não é que ele tem 20 mano Nossa velho Ele tá difícil aqui mano Opa 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 Ele tem Isso não é bom Isso não é bom Espada 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 Ah Eu não sei se ela é boa Acho que é normal É normal Mas pra mim Vai tá bom Porque ele batei com A picada Que é duro Demais Aqui Ah não Ah não Mano Não 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 Eu já tô com o Ah Tem um enderpeel É verdade Que burrice Beleza galera Beleza Falta 23 No que bloco Tem uma esponjinha aqui Que ela faz Não Que deve fazer alguma coisa Mano Eu não tenho sorte Velho Na look bloco Eu não tenho Não Sorte O que foi que é Esponja Normal É Beleza Bora tentar sair um pouquinho Aqui de perto Que aquele bob Tá Muito Chato Velho Bora aqui Vou pra Quebrar Beleza Mano Eu não sou Sorte do maluco Bloco Uuuuh É louco Mano É louco Nossa Só porque eu falei Ai meu Deus do céu O bob Continua Atrás de mim Pelo amor de Deus Eu não vou encarar o bob Por que Eu sei que eu vou morrer Pra ele Beleza Vem alguma coisa Aqui A espada Beleza Tudo bem Vamos sair daqui De novo Mano Esse bob Tá chato Demais Achei que ali era Esmeralda Mas O pessoal aqui Começa a chamar E essas coisas Mas tudo bem Bora voltar aqui E eu não tô tendo sorte Nenhuma Bom Depois no final A gente vai ver Quantas Que que vem Não 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 Pera aí Galera Tá no pacífico Aqui Nossa Até lá Vou aqui Galera Nossa Dificult Zero Opa Tá no pacífico Time set Day Beleza Tá de dia GG Vamos continuar Aqui abrindo Ninguém merece Uma espada De diamante Que é Muito bom Pra mim Vai Vou jogar Alguma coisa Fora Mano Vou jogar Essas porções Aqui Que eu não vou Usar Pra nada Opa Dropei os ferros Aqui Que merda Beleza Bora jogar Algumas coisas Fora Não vou usar Estante Não pra nada Não Eu vou Colocar Diamante Aqui O ouro Aqui E o ferro Beleza Deu 23 Mano Se não der tudo Mano Eu vou ficar Muito triste Eu sou muito Não sou muito Sorteuro Beleza Deixar o Dragão ali E vamos Continuar Abrindo Se vocês Gostam No meu canal Galera Não se esqueça Do seu like Beleza Que ajuda Demais É galera Já tá quase Acabando Opa Nossa Nem veio azar Nem sorte Ai meu Deus do céu Opa Armadura de ferro Gigi Vamos dropar aqui tudo Essa armadura aqui é um lixo E Bora colocar A de ferro Beleza De novo Por isso Carne Nada Véi Eu não tô tendo sorte Se pelo menos eu consegui uma armadura Faltando só uma botinha Eu tenho sorte Galera Duas look blocks Galera Bora lá É Não veio sorte Não veio sorte E a última look block Galera Eu vou colocar Aqui em cima E vou abrir Ela Em 3 3 2 1 Sério é isso mano Que isso velho Mas beleza galera Vamos começar A pegar a madeira E A gente vai craftar A nossa Armadura Pra ver se Deu completo Beleza Porque se der completo Eu tenho sorte Se ficar faltando a botinha Eu tenho azar Vamos lá Peitoral Calça Capacete Nossa galera Ficou faltando Um Diamante Mano Ah Que azar Que azar Demais Galera Mas Mano Eu consegui A armadura quase completa Então quer dizer Que Eu tenho sorte Galera Ficou faltando só a botinha Eu falei Se faltar só a botinha Também Tudo bem Eu tinha sorte Porque Se não desse nem pra Fazer o peitoral Eu não tinha sorte nenhuma Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Não se esqueça do favorito Comente E mano Se vocês gostam do meu canal Não se esquece do seu like Beleza Desculpa De ter postado vídeo esses dias Estava com a internet ruim E mano Se vocês gostaram Deixe seu like E o vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui